E aí Vai lá, vai lá Vamos embora E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô filmando Tô E aí E aí E aí Aí Vem devagarzinho, devagarzinho F o 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